Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando a respeito de um furto numa loja aqui no centro de Três Lagoas. Gente, os ladrões quebraram a parede de uma loja e levaram 70 mil reais do cofre. Esta loja fica aqui no centro da cidade e o Alfredo tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira. Infelizmente, Ana, tivemos esse registro desse furto que chamou a atenção pela ousadia e também pelo valor levado desta agência bancária que fica dentro desta loja de eletrodomésticos na área central de Três Lagoas. Por volta de nove horas da manhã de ontem, a polícia militar, a polícia civil e também a perícia da polícia científica foram chamadas desta loja após funcionários que abriram a loja perceberem que a loja havia sido mexida e o cofre dessa agência bancária que tem ali dentro dessa loja foi furtado. No local, os policiais militares encontraram o cofre cerrado, aonde após conseguirem uma abertura no cofre, os ladrões tiveram acesso ao dinheiro, subtraindo esses valores e levando. A polícia civil conseguiu identificar que um buraco feito na parede que divide a loja a um terreno vizinho foi aberto pelos criminosos que conseguiram ter acesso a essa divisa após arrebentar uma grade de uma loja vizinha. Após o trabalho de localização de como foi feito o trajeto desses criminosos para poder acessar o interior dessa loja, foi feito o levantamento dos valores subtraídos. A primeira informação, Ana, repassada para nós, extra-oficialmente, por meio de fontes oficiais, foram de que R$ 70 mil haviam sido furtados. No final do dia, a agência bancária que faz o atendimento a funcionários ali dentro e a clientes acabou ali informando que aproximadamente R$ 69 mil e R$ 500 haviam dentro desse cofre. No caixa, haviam mais R$ 500, totalizando R$ 70 mil subtraídos por esses criminosos. Após essa elucidação dos valores subtraídos de como foi entrado esses criminosos nessa loja, agora ficou para a polícia tentar descobrir como que pela segunda vez essa loja foi invadida por criminosos. Há alguns anos atrás, essa mesma loja foi invadida, aonde vários aparelhos celulares foram levados. Agora, dessa vez, foi o dinheiro dessa agência bancária lá dentro que foi levado. Não há alarme, não há câmeras de segurança funcionando que registrasse essa movimentação dos criminosos e não tem vigilante. Foi o que foi relatado e colocado no boletim de ocorrência por funcionários, que é esse local aonde essa agência utiliza ali dentro da agência para fazer o atendimento aos clientes da loja para o pagamento de boletos, emissão de boletos. Ali não tem câmeras de segurança, não tem alarme e não tem vigilante. O que não foi possível aí fazer o alerta para a polícia saber que a loja estava sendo furtada e assim tomar uma ação rápida. Infelizmente, foi horas para os criminosos conseguirem quebrar a parede, conseguir cerrar um cofre de aço e levar esse dinheiro tranquilamente, sem chamar atenção, deixando que só durante o dia, na abertura da loja, fosse percebido essa ação criminosa. Olha, Alfredo, esse é um caso que ganhou muita repercussão, não só em Três Lagoas, como em todo estado. Tem muitas pessoas questionando, mas como, gente? O alarme não tocou? Como que ninguém ouviu nada? Será que seria algum funcionário que tinha conhecimento? Porque como que quebram a parede de um estabelecimento? O barulho que foi feito. Entram no local sabendo que tinha dinheiro guardado. levam 70 mil reais. É muito dinheiro. E certamente, Alfredo, é alguém que tinha conhecimento. Porque como que o bandido do nada ia saber, olha, lá pelo fundo, se eu conseguir quebrar tal parede, eu sei que eu vou conseguir colocar a mão em dinheiro, que o dinheiro fica guardado ali. A polícia está investigando e deve ser algo que deve ser fácil para ser esclarecido, porque é muita facilidade para o que esses ladrões conseguirem, para conseguir levar esse valor, esse montante. Alguém, certamente, que tinha conhecimento do local, né? É, Ana. A polícia acredita em informação privilegiada para os criminosos, já que, para poder fazer essa ação, seria preciso passar dias ali cuidando a movimentação e saber o dia correto de ter o alto valor no caixa, já que, segundo informações ali repassadas para a gente por fontes, é que essa rotatividade de dinheiro, ela não é frequente de valores acima de 50 mil. Então, foi um crime planejado e, sabidamente, levantado o dia que ia ter esse valor. E, para cometer esse crime, Ana, os criminosos, vamos até falar assim, os criminosos, porque uma ação dessa não daria para uma pessoa fazer sozinha durante a noite, mas, sim, criminosos ali que aproveitaram a calada da noite. Estava um tempo de chuva, ameaçando cair chuva. Eu lembro que eu estava acompanhando uma ocorrência policial lá no Vila Alegre. Então, tempinho de chuva, ninguém na área central, tudo tranquilo. E o que chama a atenção, Ana, é que a pessoa para utilizar, ter acesso a essa parte onde foi arrombada essa loja, ele entrou pela Antônio Trajano, pela avenida principal, que passa ali pela Praça Senador Rames Tepes e acaba aqui na matriz central. Ele entrou por um corredor, foi até o fundo, teve acesso aos fundos de uma loja que faz divisa com essa loja de eletrodomésticos, eletrodomésticos, conseguiu arrombar essa grade que divide ali os ambientes, passou para o lado desta loja de eletrodomésticos, conseguiu quebrar a parede, fazendo ali um círculo perfeito, aonde ele levou um tempo para quebrar com marretas, deixou ali tudo arrumadinho, entrou no interior dessa loja, foi até a área de balcões ali, aonde faz o atendimento para o pagamento de boletos e emissões de cartão para clientes dessa instituição bancária que utiliza essa loja como correspondente, conseguiu pegar o dinheiro que estava no caixa, passar ali um bom tempo serrando esse cofre, porque é um cofre que tem uma espessura considerável de aço, então possivelmente ali não foi um serviço rápido, levou um certo tempo, fez um barulho ali considerável, que qualquer morador que estivesse ali na região ouvindo, iria estranhar porque não seria abafado um barulho tão fácil, numa hora daquelas madrugada, um ambiente fechado que faria o som ecoar mais forte um pouco, então chamou bastante atenção a essa ação que não levantou suspeita alguma durante o momento que era feita e depois de feita que foi descoberta, causou aí perplexidade para aqueles que acabaram sendo noticiados de que a loja foi furtada daquela forma, Ana. Exatamente, é bem importante a gente ressaltar, né Alfredo, que as casas baías, vou falar o nome aqui, porque tem muitas falando, ah, furto nas casas baías, na verdade é num correspondente bancário que tem dentro das casas baías, tá gente? Inclusive ontem nós conversamos aí com o gerente, o gerente das casas baías inclusive não quis se pronunciar, até porque segundo ele é de responsabilidade do banco, as casas baías não tem nada a ver, embora esse posto de atendimento esteja dentro deste estabelecimento comercial. E as agências bancárias não comentam esses assuntos, a polícia agora segue investigando esse caso, esse furto, né, de 70 mil reais a esta loja ontem, esse terminal, essa agência bancária, é que funciona dentro das casas baías aqui em Três Lagoas. O Alfredo, mas ainda falando em furtos, a gente tem falado muito sobre furtos em Três Lagoas, Três Lagoas vivendo uma onda de furtos muito grande, ontem quatro lojas foram violadas durante a madrugada, celulares foram subtraídos inclusive. É, Ana, foi hoje de madrugada, foi duas horas e meia de ocorrência para a polícia militar ter trabalho na área central. O primeiro ocorreu na rua Orestes Prata Tibere, em uma loja que faz reparos de aparelhos celulares, aonde a polícia militar recebeu a informação de que ladrões teriam arrombado a porta e estaria tentando furtar o local. Chegando no local, a Força Tática não encontrou nenhum suspeito e os mesmos não teriam conseguido arrombar a porta, mas teria ficado ali o sinal da tentativa de forçar essa porta até arrebentá-la. Não conseguindo, os ladrões fugiram. Os policiais militares começaram a realizar rondas pela área central na tentativa de localizar os dois suspeitos quando foram ligados aí para o telefone 90, pessoas relatando que dois homens estariam furtando um pet shop na Avenida Deloitte Chaves, na área central. Rapidamente, a polícia militar foi para o local, não encontrou suspeitos dentro do local e, segundo informações repassadas para os policiais, os criminosos teriam levado dois aparelhos celulares. Foi feita aí a tentativa de rastreio para localizar o aparelho e os suspeitos, mas não foi possível fazer a localização. 20 minutos depois, a polícia militar foi chamada novamente na área central, aonde, na rua Eumano Soares, no cruzamento com a Bruno Garcia, outra loja foi violada, foi arrombada e furtada, enquanto a polícia estava no local fazendo levantamento do que teria sido levado, se estava faltando algo e tentando descobrir quem eram os suspeitos, pessoas ligaram no telefone 90, dizendo que três a duas pessoas, aparentando ser adolescentes, estariam forçando as lojas no centro. Sabido que estava acontecendo isso, os policiais pediram mais informações, quando ligaram para a polícia, informando de que uma loja de tintas, na Capitão Olinto Mancini, em frente ao exército, em frente à guarida do exército, aqui no centro da cidade, havia sido violada e os criminosos estavam tentando furtar o local. Rapidamente, a polícia militar foi no local, mas ninguém foi preso. Após fazer esse levantamento desses quatro locais que foram arrombados por criminosos nessa madrugada, os policiais da Força Tática e da Rádio Patrulha foram até a DEPAC, onde registraram o boletim de ocorrência, e agora ficará por conta da Polícia Civil, Ana, da primeira Delegacia de Polícia Civil e do CIG, abrir, instaurar um inquérito para poder investigar esses casos, tentar descobrir quem são esses criminosos que estão fazendo esta onda de furto e se arrastam na área central, onde os comerciantes, que não estão tendo prejuízo do furto, estão tendo prejuízo do arrombamento e não estão tendo mais paz, sem saber se, naquela noite, eles poderão dormir tranquilamente e chegarão no outro dia para trabalhar em seus estabelecimentos ou, se, ao decorrer da manhã, terão uma surpresa desagradável, que é o arrombamento da loja, já que de duas a quatro lojas estão sendo violadas na área central durante noite e madrugada. E não é só no centro, Ana. Os bairros também estão sofrendo. E ontem a Polícia Militar foi chamada no bairro Interlagos, onde um homem teria pulado o quintal, o muro, acessado o quintal de uma senhora e tentado forçar a porta para invadir e fazer o furto. Ao perceber que a vítima estava ligando para a Polícia Militar, o mesmo fugiu e não foi localizado. Infelizmente, essa onda de furto não terá sossego para aqueles que deitam na esperança de acordar e realizar mais um dia de trabalho para ganhar o pão de cada dia, honestamente, Ana. Exatamente, Alfredo. Então a polícia conseguiu prender algumas pessoas que estavam cometendo esse furto suspeito e acabou recuperando essa televisão e aparelhos celulares e também a bicicleta furtada. Esse aí é outro furto, Ana. Outro furto aqui próximo. Esse aí foi no Colinos, no período da manhã ontem, no finalzinho da manhã, enquanto a polícia estava levantando informações aqui na área central daquele furto, nas dependências da Casa do Bahia. Uma vítima ligou no telefone 90 informando que lá no bairro Colinos, na Avenida de Advogado Rosário Congro, dois homens teriam invadido a casa dela e furtado um televisor, um home fitter e também uma bicicleta. Os policiais foram no local, conseguiram levantar as características dos suspeitos e foi informado aí que os mesmos teriam fugido no sentido do Jardim Brasília. Os policiais militares foram para lá, fizeram rondas naquela região e conseguiram localizar um dos suspeitos andando na bicicleta furtada. O mesmo recebeu voz de prisão, confessou para os policiais que teria participado do furto junto com um colega apelidado de beterraba, mais que o beterraba, que tinha arrombado e furtado tudo. O mesmo só teria acompanhado e ficado com a bicicleta. Mas depois de uma conversa com os policiais, o mesmo resolveu colaborar e disse que a TV e o home fitter estariam escondidos em um matagal próximo à casa dele. Lá, os policiais conseguiram localizar os eletrodomésticos e deram voz de prisão a esse homem que foi levado para a DEPAC, aonde ele foi autuado. Já é um velho conhecido do setor policial, tem várias passagens, está preso em flagrante, aguardando pela audiência de custódia. Pois é, Alfredo, a gente tem cobrado muito aqui, tem falado muito sobre essa questão de ondas de furto em Três Lagoas, esses arrombamentos e estabelecimentos comerciais, prejuízos enormes. A gente sabe que a polícia tem trabalhado bastante, principalmente a polícia militar, conforme você mesmo acaba de noticiar. A polícia vai, prende, recupera produtos furtados. O grande problema é a nossa legislação, essas brechas nas leis. Eles passam pela audiência de custódia e daqui a pouco estão liberados. No outro dia, continua cometendo furtos e mais furtos e mais furtos e trazendo prejuízos enormes para a sociedade. A gente espera que esse trabalho da polícia militar tenha continuidade. A polícia está nas ruas realizando operações, blitz, isso é muito importante porque isso traz uma sensação de segurança para a sociedade um pouco mais, né? E ajuda também a coibir alguns atos. É importante que esse trabalho da polícia militar tenha continuidade. O segundo batalhão agora está com o novo comandante. A gente espera que esse comandante tenha essa continuidade, esse continuismo de estar nas ruas, realmente realizando operações, tentando coibir esses crimes e a gente espera o mesmo por parte da polícia judiciária que no caso é a polícia civil. Que a polícia civil também possa investigar esses casos que estão acontecendo, esses crimes que estão ocorrendo. A gente falou bastante na semana passada de homicídios também, muitos homicídios ainda sem esclarecimentos. Então, é importante que todas as polícias trabalhem unidas, polícia civil, polícia militar, os demais órgãos de segurança e dê uma resposta para a sociedade. É isso que a gente espera. Ontem nós falamos inclusive a respeito de furtos, de fiação de cobre que também tem ocorrido com muita frequência aqui em Três Lagoas e a gente acredita no trabalho da nossa polícia, tanto da polícia militar, da polícia civil. A gente espera que a gente tenha uma redução nesses tipos de crimes que tem acontecido aqui em Três Lagoas, né Alfredo? É Ana, infelizmente são furtos que vem tirando a paz nessa sociedade, dão prejuízo tanto para os empresários quanto para os trabalhadores. Infelizmente é uma sensação de impunidade, de insegurança para aqueles que esperam que a lei seja feita. E quando a lei é aplicada, eles acabam vendo que os mesmos que acabaram corrompendo o sistema estão dando a esses trabalhadores, a esses comerciantes dores de cabeça acabam saindo pela porta da frente. Os mesmos acreditam não ter mais esperança de ter respaldo por parte do governo por conta disso, já que é o governo que promove, apresenta, vota, instala as leis vigentes no nosso território nacional. Infelizmente, é uma situação que vem trazendo dor de cabeça para quem está nos acompanhando, que até mesmo aqueles que ainda não foram vítimas de furto ou de roubo, acabam pensando quando será o dia, a hora, o momento em que aquela pessoa vai acabar sendo furtada. Está em casa, escuta um barulho no terreno vizinho, acredita ser uma ação de crime, um furto, alguém que está pulando ali, cometendo algum furto, infelizmente, uma sensação de insegurança que acaba sendo inflamada, acaba ganhando proporções a cada dia mais elevada e a sociedade vai perdendo a paciência, Ana. Infelizmente, os trabalhadores vão perdendo a paciência e acabam partindo para a justiça com as próprias mãos e daqui a pouco acabamos, nos deparamos com aquela situação de pessoas em situação de dependência química que vão tentar fazer furtos e acabam sendo mortos e o trabalhador por conta da sensação de insegurança e de não acreditar de ser protegido pelo Estado acaba sendo penalizado e pagando por um crime de homicídio e tendo que cumprir pena por muitas das vezes porque, é claro, é difícil em várias situações o trabalhador conseguir comprovar uma situação dessa legítima defesa infelizmente acaba ganhando uma dor de cabeça ainda maior do que aquela que é o furto. Infelizmente, é uma situação bastante complicada enquanto isso, vários moradores vão pedindo moradores e empresários de Três Lagos vão pedindo para que a Prefeitura volte a analisar aquela proposta de implantação de uma guarda municipal para complementar e auxiliar a Polícia Militar e também o reforço da tropa do 2º Batalhão de Polícia Militar para que a criminalidade tenha uma resposta coesa e assim se sinta intimidada e não continue cometendo esses atos. Mas o que vemos, Ana, é que a maioria desses crimes tirando esse que tivemos ali na Casas Bahia onde foi invadida para se furtar dessa agência bancária os demais são usuários entorpecentes que não estão nem um pouco preocupados com a penalização ou com o resultado das ações criminosas que estão praticando, Ana.